A região psicopal Nossa Senhora da Esperança promove agora em junho e em agosto duas turmas para o curso Igreja e Sociedade. Do meu lado, Dom Otacílio, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, vai falar um pouquinho pra gente sobre esse curso. Dom Otacílio, qual que é o objetivo e pra quem se destina? O objetivo é capacitar os agentes pastoral de nossas comunidades para o engajamento e compromisso sociopolítico à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja. Então é um curso muito importante, muito enriquecedor para a espiritualidade e compromisso social de nossos agentes pastoral, sobretudo na solidariedade e compromisso com os pobres, na transformação da realidade social que vivemos, como tanto tem insistido o Papa Francisco. Quem promove? O VEASP e o NESP, o Vicariato Episcopal da Ação Social e Política e o NESP, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas Gerais. Os assessores são muito bem preparados, essas noites são memoráveis, ajuda muito a revitalizar a fé e o compromisso social que emerge da nossa caminhada cristã. E serão feitos em duas turmas, como já foi bem dito, dez horas cada turma e com direito a um certificado, dependendo da boa participação daquela pessoa que lá estiver conosco. E eu tenho a graça também de participar desse curso, numa das noites, dando uma formação. É muito bom, a gente se renova na vivência da fé, do nosso engajamento e do nosso compromisso à luz do Evangelho e da doutrina da Igreja. Fica esse meu convite para você, a gente pastoral da RENSE, ou outros que queiram também aproveitar essa oportunidade. Eu digo que é imperdível. Doutor Cílio, muito obrigada. Lembrando que o curso é gratuito para lideranças pastorais. Vanessa Anício, para o Horizonte Notícia.